Muito boa tarde senhoras e senhores, estamos mostrando para vocês aqui as duas coelhinhas aqui do apartamento, aqui uma, aqui a outra, um, dois, três, quatro, quatro coelhinhas, são cinco, mas tem uma ali escondida, observe como estão lindas e maravilhosas, bastante água para eles, vou mostrar aqui as vasilhas, uma vasilha com água, duas com água, três com água, quatro vasilhas com água, Olha a quinta vasilha aqui, cinco vasilhas com água, certo? Há quem diga que coelho que come capim não precisa tomar água, eu coloco capim todos os dias para esses coelhos aqui, tá, e coloco água, todas as vezes que nós chegamos aqui, o que é que ocorre, as vasilhas estão quase vazias, por quê? Porque os coelhos comem, aliás, tomam, porque eles bebem água, né, olha ali os coelhinhos, qualquer coelhinho eles se assustam, eles se adaptam, Ao nosso convívio, né, mas devagarinho eles vão se adaptando, o outro chegando, hein? Acendeu? Serginho me perguntando se a luz estava acesa, eu já tinha até esquecido, pronto, Serginho, suba, venha para cá, por favor? Pois é, senhoras e senhores, observe aqui, os coelhinhos comendo capim, né, eu estou aguardando que o Serginho venha para ficar justamente aqui na porta, para não deixar nenhum passar para lá, né, enquanto a gente está fazendo a filmagem, que é naquela caixa, tem sete coelhinhos que nasceram ali já, depois desses, né? Entenderam que é a primeira aninhada que nasce aqui no apartamento, e ali nós temos a segunda, aquela caixa, aí tem um coelhinho aqui que está, está escondido, o Serginho aí, Serginho machado, beleza? O joinha, o canal, Serginho, fica aí, Serginho, deixa passar ninguém, Serginho, vamos verificar onde é que anda esse coelhinho, está faltando um, é, Serginho? Cadê o outro coelho, cara? Já tem quatro, está faltando um, será se ele saiu? O coelho é, assim, muito inteligente, né, ele não, não é a agressão de nenhum outro animal, inclusive o gabílulo, que é bem menor, porque ele, o vence, né, mas ele é muito esperto pra se esconder, nós ficamos sempre preocupados, né, quando some algum, assim, porque, de repente, pra que ter passado por ali, sem que nós percebêssemos, fica lá fora, a gente fecha e pronto, aí, aqui, aqui são os filhotinhos que têm 11 dias de nascida, observa, senhoras e senhores, temos um, dois, três, quatro coelhinhos brancos, quatro coelhinhos brancos e três cinzas, vejam só como é bonitinho, vou tirar esse aqui, é que vocês observam, eles são muito foçudos e muito ferozes, é muito velozes, né, se a gente bobear aqui, eles vão embora, ó, são irmãos daqueles ali, só que são mais jovens, né, só tem dez dias de nascida, já a segunda ninhada aqui, no, no apartamento, aqui na centro, aqui outro, eita, esse aqui tá gordinho, é mais mamador, aqui, vou mostrar, ó, aqui, um cinza, cinza grafite, né, muito lindo, e o pai e a mãe são, são brancos, mas esses aqui, são dessa cor, porque são filhos da, uma daquelas coelhas ali, é filha da outra coelha, tá, não, filha do Alfredo, que é o coelho, o Alfredo esteve até hoje aqui, nós retiramos, com a coelha caramelo, por isso que ele saiu dessa cor, puxaram a vovó, saíram de cor, coelhinho aqui, o olho apertado, rapaz, parece, parece até que é chinês, rapaz, olha o olhinho dele, o olhinho mais lindo, aqui, queremos contar, aqui, esse aqui, que é cinza com branco, cinza com branco, dez dias de nascido, onze dias de nascido, é brincadeira, parece que é coelho pra caramba aqui, olha o outro grafitezinho aqui, vendinho, maravilha, agora nós estamos preocupados, com o destino do, do quinto filhotinho aqui, e quatro eu vi aqui, e o outro eu não vi, é meio estranho, ele pode ter passado pra cá, rapidamente, se for passar, vai ser difícil da gente encontrar, vamos observar aqui um pouco mais, pode ser que ele apareça, eles são muito cismados mesmo, e quatro filhotes, as duas coisas é produtora, produtoras, você observa que ela está bem, gordinha aqui, essa vai parar logo, logo esses dias, e a outra aí, nós colocamos o Alfredo com ela aqui, já cruzou com ela, e já está prendendo também, entre 28 e 32 dias, ela irá aparecer, essa aqui, essa de lá, que é a mãe dos coelhinhos ali, e essa outra aqui, vocês observam que ela está bem gordinha, já está próximo de parir novamente, que é a mãe desses aqui, e o quinto coelhinho, está tirando onda com a gente, passou pra cá, e vai ser difícil de achar, porque tem muita coisa aqui, muitos locais onde ele pode se esconder, eu vi quando passou, uma coisa muito rápida por mim, mas eu achei que ele tivesse passado, só no sentido dos demais aí, não da porta, pedi o Serginho pra dar uma olhada aqui, mas ele pode ter enganado o Serginho, vamos aguardar, a presença do quinto coelhinho, onde estará o quinto coelhinho, rapaz, olha aí, você não vê ele por aí, você não vê ele por baixo, é senhoras e senhores, esse é o canal Afonso Machado, jornalista, canal que já está com quase, aliás, com mais de 4 milhões, de visualizações, 20 mil, 400 e alguns inscritos, e mais de 3 mil e 500 vídeos, todos diversificados, populares e familiares, direcionados a você, que gosta, e vê coisas boas, que gosta principalmente da natureza, aí vamos se inscrever no canal galera, não tem inscrito aí, inscrever-se, é só dar um toque com o dedinho, você estará inscrito, no canal Afonso Machado, jornalista, onde tem, um dedinho pra cima, e outro dedinho pra baixo, se você gostar, você dá um toque pra cima, se não gostar, dá um toque pra baixo, e onde tem o sininho, você, dá um toque no sininho, e passará a receber, todas as notificações, alusivas ao nosso canal, ok, agora nós vamos, nós vamos procurar o coelhinho, peraí, 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 é realmente, não está por aqui não, no mais, valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana, e por mais um vídeo legal, então vamos procurar, onde está o quinto, o quinto filhote, né, dois filhotes, quatro filhotes, duas coelhas adultas, onde estará o quinto, no mais, valeu Deus, valeu Jesus, valeu seja o machado, valeu, mais um rolinho para o canal, valeu garoto, valeu Jesus, tchau tchau pessoal,